Olha só, não temos que buscar nada de aquietamento, o que precisa haver é o seguinte, esse condicionamento que nós temos de olhar o movimento da mente sem um toque cômico, sabe? A gente está condicionado a olhar todo esse movimento da mente, criticando esse movimento da mente, retalhando esse movimento da mente, não será possível olhar o movimento da mente como você vê uma criança de dois, três anos fazendo peripécia e dar risada com aquela criança de ver as peripécias dela? Será que não é possível a gente lançar um olhar para essa mente? Eu vou te dar um exemplo, quando eu vou em shopping, a mente, como está recebendo informação dos dois lados, ela quer comprar tudo, é impressionante, você não precisa das coisas, mas a mente vai dando a sugestão, compra isso, não, o preço está bom, e ela vai justificando, e eu vou vendo durante o shopping todo o falatório da mente, sem me ligar. Quando eu saio de dentro do shopping com a Dé, eu viro para a Dé e falo assim, olha, comprei uma calça, comprei uma bota, comprei um tênis, comprei tudo que a mente queria comprar, eu falo que eu comprei, porque o tempo todo eu fico dando risada das coisas que ela fica falando, E é interessantíssimo, quando você começa a dar risada do movimento da mente, é aí que você vê muito melhor o movimento da mente, porque quando tem esse peso ácido, rancoroso, vitimista, julgador, comparativo, você não consegue ver a plenitude do movimento da mente, Você não vê a totalidade da infantilidade dela, da imaturidade dela, dos pedidos, das sugestões dela, experimenta dar uma olhada nisso, como que é o teu modo de olhar o movimento da mente, qual que é a qualidade emotiva no seu movimento de observação da mente. Música 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 Música